Hoje você vai aprender Hoje nós falaremos sobre os bons costumes Sobre a tradição E principalmente o patriarcado Será que isso é algo tão ruim assim Que é combatido pela mídia tradicional? Ou será que a mídia está escondendo alguma coisa da gente? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os bons costumes Peço encarecidamente para você compartilhar esse vídeo Essa é a força expressora do canal Então compartilhe nos grupos de família Com seus amigos, familiares Vai que eles acordem E quem quiser conhecer o meu trabalho No momento que gravo esse vídeo As vagas estão encerradas Mas nosso veículo de comunicação oficial Encontra-se aqui embaixo É só você conferir na descrição E aí você pode participar Saber quando haverá uma nova turma Ver o testemunho dos alunos Aquilo que você aprende Para você entender como O meu trabalho está mudando a vida das pessoas Tá bom? Pois bem, senhores Sem mais delongas Primeira coisa que você olha Para essa imagem aqui Você vê as mulheres Bem comportadas Não tem nenhuma mulher dançando Na boquinha da garrafa aqui Você não vê nenhuma mulher Usando aquelas roupas horrorosas Que roupa nada As mulheres hoje em dia Mal, mal usam roupa, né? Você vê todas as mulheres Bem comportadas Todas elas usando Uma roupa de perfil Uma roupa arrumada Todas elas assim Realmente E você vê As senhoras Eu vou pegar a imagem aqui Vou arraidar Você vê as senhoras Aqui, ó Né? Que tem vários filhos Você vê como era A coisa no passado Olha que diferença De Cultura, né? Vamos colocar aqui Imagem para você ver Isso aqui Em 1945 Quase de 100 anos atrás E aí você tinha Algumas festas Tradicionais Lá no Na Inglaterra Tá? Essa era uma época Onde se ensinava Cristianismo Nas escolas E patriotismo Olha pra você ver Que coisa interessante, né? Mulheres bem comportadas Filhos bem arrumados Uma Mesmo vivendo nas cidades Você vê que é uma galera Unida Tá? É uma força expressora Muito grande Então você vai vendo A imagem Olha que coisa interessante, né? Pois bem Então você vê lá É As crianças Bem arrumadas Corte de cabelo Você vê Não é como Hoje em dia É Eu Hoje Eu vou falar uma coisa Pra vocês Há um tempo atrás Eu tive A A viagem Esse ano De 2023 Em Belo Horizonte Região metropolitana E meu irmão Eu passei pra uma região Que Que tem uma BR Um anel rodoviário Acho que é 262 Esse anel rodoviário E quando eu tava fazendo Meu percurso Pra poder ir embora De Belo Horizonte Eu encontrei Uma 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 favela E sem brincadeira Os caras invadiram A BR Tipo Por um lado É uma cidade do interior Uma cidade comum E pro outro lado Você segue a BR A vida toda, né? Sentido São Paulo E aí Tipo assim O espaço Entre as duas BRs Foram invadidas E a galera Construiu um caso Tipo assim Uma chapa metálica Não chega nem Seria tijolo E aí você vê Aquele esgoto A céu aberto Aquele tipo de coisa Rede Globo O tempo todo, né? E aí Sem brincadeira Teve uma imagem Que me chamou Muita atenção As mulheres Aquele jeito De usar roupa Você sabe como é Que é, né? Aqueles Biquíni vermelho Aquelas calçadinhas Que são afuchadas Pra cima Aquelas Estaturando No olho E conversando alto Falando alto Num barraco Não sei nem Que tava acontecendo E me brota Me brota Uma criança Não sei nem se era criança De fralda No meio da BR Brincando, velho Brincando E a mãe nem aí A mãe é cheia de celular Barraco aqui Nem aí E aquilo Brincando Eu fico olhando Pra aquilo ali E eu vejo Como que Que a sociedade Foi destruída Né? E é justamente A classe mais pobre Que é a classe Mais fodida Ó Política Não se discute É ruim dos dois lados Não existe Não existe Salvador da Pátria Ok? Aviso a todos vocês Que Bolsonaro Fez mais mal Do que o próprio Lula Tá? As suas indicações De parlamentares As suas indicações Sempre foram pessoas De esquerda Disfarçadas Que no melhor momento O traiu Mas tudo isso aí Pessoal É um jogo De xadrez É o famoso Dualismo Eles escolhem Quem entra no poder Não é a população Desde a década De 50 Que já é assim Então basicamente Você nunca vai escolher Ninguém Esse é o pensamento Verdadeiro Tá? E aí O que eu digo Pra você é o seguinte Né? Caso o Bolsonaro Tivesse realmente Ganhado Talvez O mercado Estaria melhor Estaria melhor Talvez assim Você que é Produtor rural Você que é É empregado Talvez Você teria Uma condição De vida Melhor Porque você Tem que escolher Entre os Menos piores Você tem que escolher O menos pior Você nunca vai escolher Alguém bom Porque a gente boa Não entra na política E eles não deixam Entrar Então você sempre vai escolher Ah, mas teve O Cabo Daciolo Estuda um pouquinho Sobre o Cabo Daciolo Veja Estuda verdadeiramente Pra você ver Onde isso vai parar Você vai se assustar Então não tem gente boa Gente boa Não entra na política Não acredite nisso Não acredite Tá? Pois bem Falado disso O que acontece É o seguinte Tá? Você reparou Que é sempre a classe Mais miserável Que vota Nas piores Escolhas possíveis Toda escolha ruim Toda Não existe escolha boa Não existe o bom É sempre assim O ruim E o muito ruim É assim vive A sociedade brasileira Ou você escolhe o ruim Ou você escolhe o muito ruim Mas você reparou Como sempre escolhe O mais pior Por causa de por quê? Porque a pessoa Que é muito pobre Ela acredita demais Na promessa Ela acredita muito mais No cara falar assim Quando eu for eleito O salário mínimo Vai ser Dois mil reais Vai ser três mil reais A pessoa que é pobre Ela não pensa Pô, será que A casa da moeda Vai imprimir Esse dinheirão todo E o que vai acontecer Com o Brasil Se o salário for pra três mil reais Quando você for Comprar o saco de arroz Que tá quinze Ele vai pra quarenta Ou seja Vai Do mesma forma Que aumenta o salário Aumenta tudo Então tudo vai Acompanhar o preço O hambúrguer Que você pagava Seis, sete reais Vai pagar vinte Pra poder comer Então na moral da história O preço de tudo Vai aumentar E no final da história Você vai ter o mesmo Poder de compra Que antigamente Ou pior Então os políticos Que fazem muita promessa Picanha Comida Emprego a rodo Dinheiro Bolsa Bolsa não sei o que Auxílio Todos esses caras Que fazem promessas A galera Acredita A galera Que vive nesse mundo De Nárnia Que não tem instrução Acredita E aí O político mais sensato É o cara Que já estudou economia É o cara Que tem mais Mais cabeça Ele não vai fazer Uma promessa falsa Porque ele não vai poder Cumprir Então por exemplo O 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 Talvez ele fez uma promessa E se ele ganhar essa eleição Pessoas que ganham até 5 mil reais Não iriam pagar Imposto de renda Você vai acreditar nisso? Você acha que o governo Vai deixar de arrecadar 80% do Imposto de renda Que ele arrecada hoje? É claro que não Então basicamente Sempre estão iludindo as pessoas Não E são sempre os mais iludidos As pessoas que são mais instruídas Elas não caem No conto do vicário O político que está lá Ele não vai falar Muita coisa Porque ele sabe Porque ele não vai poder cumprir Então ele é o mais sensato Só que ele também É o menos requerido Porque ele é mais honesto Ele é um pouco mais honesto Pois bem senhores Falo isso para vocês Por quê? Porque se você reparou Como que o Brasil foi para o ralo Como que o Brasil foi destruído Não só o Brasil O mundo foi destruído O tradicionalismo foi destruído Olha para você Vê como eram as coisas no passado Olha Olha as pessoas Olha a expressão A sensação facial Das pessoas Veja que hoje em dia As pessoas estão se matando Na rua Hoje em dia Está todo mundo sério Na rua Todo mundo triste Um querendo Comer o tonho do outro Entendeu? É todo mundo nervoso Eu vou te fazer uma pergunta Só para tu ter uma noção Do que eu estou falando Você conhece alguma mulher feliz? Vamos ser realista Eu não vou fazer essa pergunta Para os homens Porque eu sei a resposta Vou fazer para as mulheres E para vocês que são homens E vocês conhecem mulheres Existe alguma mulher feliz? Pensa um pouco Elas estão sempre estressadas Brigonas Elas estão sempre reclamando de tudo Você conhece alguma mulher feliz? Alguma mulher que tem uma expressão de felicidade? Eu vou te dizer Não vale aquela senhorinha da roça Que tem 92 anos Não vale na lista Não vale aquela senhorinha da roça Que acorda às 5 horas da manhã E fica limpando o terreno Aquela ali é feliz Tirando aquela senhorinha da roça Você conhece alguma mulher feliz hoje? Aí a gente faz uma pergunta No passado Não existia o feminismo Hoje existe Peraí Mas a mulher era mais feliz Quando não tinha? Pois é Então o que eu estou falando para vocês É o seguinte Antigamente O homem Ele recebia para dois Então Para você contratar o serviço De um homem Por exemplo Eu quero que o cara Nós vamos construir um prédio em Nova York E eu quero que Que esse cara trabalhe para mim Tá? O que acontece é o seguinte As pessoas Elas sempre vão Para onde pagar mais Então Para você contratar um cara Vamos colocar um valor nominal aqui Você não vai conseguir contratar o cara Por R$1.500 Para o cara escalar a montanha Ficar lá em cima Você não vai contratar o cara Por R$1.500 Ainda mais um cara que tem família Ele vai procurar um emprego Que seja menos perigoso Ele vai pensar na família dele Em primeiro lugar E aí O que vai acontecer é o seguinte Esses caras Que muitas vezes Têm muita experiência Para você contratar o serviço deles Você vai ter que desembolar uma grana Às vezes você vai ter que gastar R$4.000, R$5.000 Em unidades Só para você contratar o serviço desse cara É assim Teve um evento De uma certa família Eu depois explico sobre isso Mas você não vai conseguir Você não vai conseguir contratar E aí Esse cara vai ter um valor alto E geralmente são os caras bons de serviço Esses caras Para arriscar a vida deles Deixar a família de lado É um alto valor Então o homem trabalhava Tanto para ele Quanto para a esposa E para a família Eu falo isso Porque eu tive essa experiência Dos meus avós E aí O que ele fazia? A minha avó Ficava com um caderno Com uma caneta Um lápis E ela fazia uma lista De tudo que estava faltando na casa E anotando E anotando Eles passavam uma cultura De comprar uma vez por mês Por causa do Da época do color Então gerou aquela cultura De não comprar toda semana Mas comprar uma vez por mês E aí eles anotavam tudo No caderninho Anotavam tudo no caderninho Fazia as contas Roupa para criança Roupa para mulher Às vezes um doce Alguma coisa Alguma coisa interessante Para criança Um patinete Um brinco para mulher Então fazia A lista de compras Já sabiam o tanto Que iam gastar Porque eles Batiam perna Sabiam o preço das coisas Quando o salário Caia na conta Lá para o dia 2 Dia 3 Geralmente nessa data Na mesma hora Em questão de 24 horas 36 horas Um dia e meio A esposa Ia fazendo compra Então o filho mais velho Ficava em casa Tomando conta Dos outros irmãos E ela já ia fazendo compra Fazendo compra de tudo E junto com o marido Ou às vezes Ia sozinha mesmo Com a irmã Alguma coisa E já fazia compra Do dinheiro Do dinheiro que sobrava Ok Não dava para Não dava para você Estocar o real Brasileiro Porque o real Brasileiro Ele desvalorizava A época do Collor A inflação Era muito alta Mas não era Não era real Real veio depois Do Collor Então a moeda Brasileira Desvalorizava demais E aí o que eles faziam? Eles começavam a comprar Objetos de ouro Brincos de ouro Pulseira de ouro Comprava peças de ouro Então Era a maneira De eles guardarem O dinheiro Guardavam o dinheiro Com ouro E aí tinha Era comum Das famílias Terem objetos De ouro Era comum Das famílias Terem Porque o ouro Apesar da inflação Brasileira Ele se mantinha o preço Então assim era O homem se sacrificava Por exemplo O meu avô Ele serviu a guerra No Iraque Ele ficou 20 anos Na guerra Ele ia Ficava 5 anos Lá 3 anos Lá Voltava para o Brasil Ficavam 6 meses Depois voltava para lá E antes dele ir Para a guerra Ele trabalhou Numa empresa Chamada Belgo Hoje se chama Marcelo Mital E acredite se quiser Acredite se quiser A Belgo Ela começou Com umas vigas Empenadas O dono da Belgo Era sócio De não sei quem E o cara Teve a ideia De comprar Os ferros As vigas empenadas Que eram Muito mais baratas Tipo assim Viga empenada 15 Viga convencional 100 Aí eles chamavam Compravam a viga empenada Contratavam um monte de gente E os caras ficavam Batendo um martelo Para desempenar a viga Aí ele vendia Aquela viga Uns 60 Então é a história Que começou A Belgo Mineira E meu avô Começou junto Até com o criador Delizador do projeto Um deles É parente meu De segundo grau E o cara Meu avô Ele batia um martelo Então o que acontecia Você tinha lá Um golpão grande Aquelas Viga Grossa E um martelo Assim cara Que pesava uns Uns 15 quilos Para mais E aí ficava lá Os caras batendo Martelo E sem EPI Imagina o ouvido Do cara Meu irmão Batendo um martelo De 15 quilos Desenvolvendo Viga o dia Viga o dia inteiro E assim Os caras enchiam Um caminhão Por dia De viga Enchiam um caminhão De viga Por dia E assim O cara Perdeia dedo Tinha gente Tinha gente Que ficava Surda Tinha gente Que sabe Tinha problema Então assim A coisa não era fácil No passado E os caras Trabalhavam Então meu avô Trabalhou na meia Durante muito tempo Depois Ele Foi chamado Para poder Foi convocado Para poder ir Para a guerra E aí Foi ele E mais uns tio Meu Inclusive um tio Meu que já faleceu Também foi para a guerra Ficou só 5 anos Meu avô ficou 20 E ficou E ele trabalhava Ele era mecânico Básico Ele trabalhava Tinha uma linha De trem E diz ele Quando vinha Bombardeiro Ele se escondia Debaixo do trem Porque era a única Maneira de se proteger E que assim Não tinha comida Direito Os caras Muitas vezes Eles Para se aquecer Usavam tambores Não tinha cobertura Era uma Era uma Era uma Era uma Tipo assim O lugar Não tinha faxineira Então você imagina Uma oficina mecânica Que não tem Não tem limpeza Os caras Não estão nem Para limpeza Então os caras Dormiam com graxa No rosto No rosto E fez isso Pela família Foi a época Que meu avô Ganhou mais dinheiro Aí o que o cara fez Foi lá Comprou Comprou casa Comprou não sei o que Comprou um monte de coisa Então os caras Iam Os caras Iam Aí o que foi acontecendo O que foi acontecendo Começou Essa história De direitos Iguais E não sei o que Não sei o que Para a mulher Poder trabalhar Aí pensa comigo Para que o cara Vai ficar batendo Batendo o martelo Desentortando o chapa Se a mulher Pode trabalhar Aí o que acabou acontecendo O que acabou acontecendo Foi o seguinte Os caras começaram A pegar serviço Mais leve Serviço de grama De jardinagem O serviço pesado Que você riscava Sua vida Porque a mulher Ela somava na casa E aí começou Essa grande confusão Então o que aconteceu Foi o seguinte Foi mudando Foi mudando A mulher Ela tem um papel Na bíblia A mulher tem um papel Ela é Na bíblia Você pode negar isso A mulher é dona de casa Está na bíblia Ela pode ser juíza federal Do altíssimo grau Mas na bíblia Ela tem que ser O alicerce da família Na casa E aí acontece Mulher trabalhando Ela não vai fazer comida Porque ela está trabalhando Ela não vai Lavar as roupas Ela não vai limpar a casa E aí Tinha muitos filhos Que ajudavam nessa tarefa Mas Os novos Os novos casais Já não tinha mais isso Então o que acabou acontecendo Começou a gerar independência 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 E ninguém queria mais ter filho Porque pô Como é que eu vou botar um filho no mundo Se a mulher não vai cuidar Ninguém vai cuidar Vai ficar jogado no mundo Então começou a reduzir A taxa de genitalidade E ao mesmo tempo A coisa começou a ficar sinistra Chegou 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 um ponto Que os caras já não estavam nem aí Mais para as mulheres E aí os caras já não queriam mais casar Foi a década de 70 A década de ouro Onde os homens não queriam mais casar Porque a mulher era muito fácil Por quê? As mulheres trabalhavam Então os caras Eles já sabiam Que não ia ter comida Que não ia ter família Sim Essa mulher está trabalhando Ela não pode ficar grávida Ela sabe que a grávida Vai ser demitida Então tem tanta coisa Que assim A mulher Ela tem que estar Sabe Ela tem que entregar O seu melhor Bonita Maquiada No trabalho Quando ela chega em casa Ela está cansada Ela vai querer tomar um banho Vou falar assim O sobe e desce no Brasil Foi uma das épocas que mais explodiu Inclusive Assim Em Belo Horizonte É uma farmácia Um sobe e desce E uma igreja É sempre assim Farmácia Sobe e desce Igreja Você chega na Como é que é o nome Tem um shopping Chamado O IAPOC Lá em Minas Gerais Lá em Belo Horizonte É um shopping Que só tem chinês É um shopping De bujiganga Meu irmão E nas adjacências Do shopping Tem um almoço popular Mas assim Nas adjacências É assim Igreja Farmácia E sobe e desce É assim É nessa sequência E boteco Desculpa Boteco Também tem um boteco Então assim Os caras não queriam mais mulher As mulheres viram Que aquela situação Não ia ficar legal E explodiu Sobe e desce E aí foi uma época Terrível Foi a época Mais terrível Do Brasil Que foi a época Que a geração Antiga nos vendeu Através Da sua Promiscuidade E a coisa Foi só piorando Só piorando Hoje Hoje pra você Encontrar uma mulher Que esteja disposta A ter filhos A ser dona de casa Uma mulher Que esteja disposta A lavar rua Pra fazer comida É raro Você não vai encontrar Né E o valor da mulher Não está na sua formação O homem pouco importa A formação da mulher Porque no final Ela vai estar cuidando De gatos Né Usando aquele Aquele aparelho Um moigão Então O cara pouco importa Porque no final Ela vai estar sofrendo Do mesmo jeito Então o que acontece Hoje em dia Virou um mundo Sem felicidade Que mulher Que você conhece hoje Que nasceu aí Na década de 90 95 Que é feliz Que mulher Que você conhece hoje Que nasceu nos anos 2000 Que é feliz Não tem Não tem Não tem Não existe Mulher feliz Nessa década São todas miseráveis Todas Sem exceção São todas tristes Agora por que São todas tristes Porque perdeu-se O tradicionalismo E o que é o tradicionalismo Família É você É você cuidar Dos seus filhos É você Viver aquele momento Meu irmão Pensa comigo O que é melhor Uma mulher Trabalhar numa empresa De call center Atender E expor de gente O dia inteiro Cobrança de dívida Não sei o que Ficar lá Se matando Para trabalhar Para ganhar Sei lá Mil, mil, quinhentos reais Dois mil reais que seja Se regaçando Para trabalhar Ou simplesmente Essa mulher O marido Ganha bem O marido Reserva um salário Para a mulher Muitas vezes Um salário Se o cara Ganha cinco mil Dá mil, quinhentos Para a mulher O restante Ele se organiza Aí essa mulher Olha só Ela vai cuidar Dos filhos E aí Ela vai Ouvir o filho Falando que ama ela Vai dar um beijo No rosto Os filhos Vão acordar a mãe E assim Vai gerar Um Aquilo Ali É um verdadeiro E por isso Que essas mulheres Mais antigas Elas são muito mais felizes A minha avó Que já faleceu Foi uma das pessoas Eu lembro até hoje Uma pessoa Extremamente feliz Feliz Poucos foram as vezes Que eu vi a minha avó triste Foi só em memória Porque Ela teve Acho que foram Onze ou doze filhos Eu não me lembro bem Acho que foram onze Mas eu posso ter errado É onze ou doze E os filhos Tiveram netos Bisnetos E ela conheceu Até o tataraneto Tá E ela morreu Com quase oitenta anos Eu acho que foi Quase oitenta anos Ou ela foi com oitenta Acho que foi quase oitenta anos E ela é uma pessoa Extremamente feliz Extremamente feliz Os filhos visitavam ela A gente jogava Baralho junto Tinha um jogo Que a gente jogava Chamado Mau Mau Não sei nem se isso existe Se os caras inventavam Então assim Olha hoje A galera hoje Tá se degladiando Então assim Tu pega a cultura No passado Olha só Você vê as mulheres felizes Até a gordinha Tá feliz Até a gordinha Tá feliz Agora tu pega os caras hoje Pega hoje Pra tu ver Então isso aqui Era no passado Tá vendo Então você tinha Olha só As pessoas o tempo todo Felizes Você encontrava Pessoas sorridentes O tempo todo Agora como é que pode Uma mulher ser feliz Aí depois Olha pros dias atuais Olha só O tanto de sorriso Tá vendo O tanto de sorriso Olha só Esse aqui Tá vendo O tanto de sorriso Senhorinha Todo mundo feliz Lá na Inglaterra Fizeram um banquete Lá na rua Pras pessoas Olha como é que As crianças são comportadas Tu já viu Tu já viu No Brasil Eles botaram Uma cidade Que todo ano Eles fazem um bolo Comprido Sete que as pessoas Sentam na mesa Pra comer educadamente Sete que as pessoas Cortam o bolo educadamente Vem um primata ali Com um balde E taca no bolo E arrasta o bolo E aí a outra mulher Começa a puxar o balde Ela começa a bater Com a bolsa Fizeram o mesmo experimento Com macacos E os macacos Eles foram muito mais educados Cada macaquinho Tinha um bolo Eles não sabiam o que que era Então eles ficaram curiosos Aí um macaquinho gostou Viu que era mole Botou na boca Viu que era gostoso Foi lá e pegou um pouquinho Pra ele Aí os outros macaquinhos Viam E cada um foi pegando um pouquinho Tu pega o vídeo Eu tenho esse vídeo Lá no nosso veículo De comunicação Tu pega o Hoje Nessa cidade Os caras batendo Um com o outro Meu irmão Até pra pegar peixe Estragado Os caras faz fila Então olha que diferença Pessoal feliz Você acaba não encontrando Aqui ainda tem Uma outra imagem Porque isso aqui É uma tradição Que aconteceu na Inglaterra Agora isso aqui É o dia a dia Dia a dia Só que aqui É em Nova York É em outra região E olha pra você ver As mulheres bem comportadas E isso aqui Já era considerado Extravagante Naquela época Olha só pra você ver O tempo todo O tempo todo Você vê pessoas Bem arrumadas Meu irmão Vai aparecer os homens aqui Olha só O nível Meu irmão Olha só o nível Disso aqui Olha só o nível Disso aqui Olha a roupa Que o cara tá usando Impecável Olha a roupa Meu irmão Como é que a gente Saiu de uma roupa Dessa Top De algodão Sabe Olha o nível Da roupa Pra virar Aquela roupa Horrorosa Que a gente usa Hoje Aquela roupinha Que falta Só o cara Pegar a blusa E virar Ao contrário Aqui Sabe Olha o nível Que nós perdemos Olha pra tu ver Como que era A coisa no passado Olha como é que Eram os homens No passado Olha o nível A roupa Que ser usada A calça No umbigo Mas as calças Hoje em dia Elas tem um cócice Muito curto As calças No umbigo Uma blusa Por trás Olha isso aqui Cara Isso aqui Que era a coisa No passado As pessoas Favam em fila Educadamente Não tem ninguém Vendendo bala Não tem ninguém Falando assim Eu podia Tá matando Tá roubando Mas eu tô vendendo Não tem Aquele cara Escutando funkzinho Lá Debilodimento Não tem Você não tem Você tem a galera Se comportada Quando eu falo pra vocês Que há 100 anos atrás O QI do ser humano Era 150 Não é à toa Pessoas inteligentes Não tem o mesmo comportamento De animais É simples assim Simples Olha lá Olha que diferença Que tal Pessoal comportado Olha só pra tu ver E sempre com joias Porque assim O que o marido fazia O marido tinha medo De ir Muitas vezes Porque o cara Trabalhava numa construção Tinha medo De morrer E aí Muitas vezes Ele comprava joias Pérolas Brincos E a mulher usava Por quê? Porque se um dia O cara falecer A economia dele Tá em ouro E aí a mulher Podia vender E se manter Até os filhos Poderem Ficarem Adultos Poderem ajudar Tá Então olha que coisa Diferente que era No passado Olha pra você ver Que mundo Dos senhores Olha só o cara Andando com o seu Chapeuzinho Que mundo Há quase 100 anos Atrás Olha só pra tu ver As pessoas se davam Olha o nível De felicidade Agora eu vou dizer Uma coisa pra vocês As pessoas Se davam respeito Só que aí eu preciso Dizer uma coisa Pra vocês No mundo espiritual No mundo espiritual A mulher Ela é mais Endemoniada Do que o homem O homem também Sofre O homem Sofre interferência Dos demônios Tá Não pensa você Que você não sofre Porque você sofre Mas a mulher Sofre 100 vezes mais 100 100 100 Sabe por que As mulheres Sofrem 100 vezes mais? Porque a maioria Dos homens Cobrem o seu rosto O seu corpo E quando os homens Cobrem o seu corpo É A roupa Ela impede Os demônios De manifestarem A mulher Existe um estudo Que é o seguinte Quanto mais despida Tá uma mulher Mais caliente É essa mulher Então se a mulher Tiver de roupa Sabe Do pé Até a cabeça Assim Bem arrumada Igual essas mulheres aqui Elas não são tão Calientes Mas se elas estiverem Apenas com Uma coisinha ou outra Elas vão ficar calientes E aí Fizeram um estudo O homem Isso acontece Mas numa escala Bem menor Bem menor E aí A gente sabe A gente entende Que isso tem a ver Com os demônios Porque os demônios Eles vão ficar Atraídos Nas mulheres E isso vai se manifestar Por isso que Na Bíblia Se fala Que a mulher Tem que usar o véu Porque os anjos Eles namoraram Das mulheres Porque as mulheres Estavam despidas Se tivessem usado o véu Ali Não tinha Criado interesse Esse problema Então tinha Coisa no passado Olha que diferença Você não vê Gente roubando Você não vê Aquela brigaiada Não Os caras Meu irmão Você não tinha Problema com roubo Agora todo mundo Tinha um metalzinho No bolso Agora você não vê Problema Olha que diferença De vida Olha que coisa Interessante A mulher Está vendo Olha só Essa aqui está trabalhando Até uma maleta De trabalho Olha a expressão facial Do rosto dela Olha aqui Olha a cara de tacho Essa mulher aqui Que aconteceu com ela Até uma maleta De trabalho Então você já vê A cara de tacho É infelizmente Meu irmão Infelizmente Então assim É o que eu falo Para vocês Olha o que é a diferença A outra aqui No trabalho Cuidando do cachorrinho Olha lá A felicidade Que eu falo Olha que coisa Que era no passado Como que as coisas Eram no passado O nível de qualidade A moda Que os caras tinham Cara Hoje em dia Você não tem mais isso Então Eu só quero deixar Bem claro para vocês Que hoje é um vídeo De tradicionalismo Só para você Poder entender Você que acompanha Esse canal Para você poder entender Que a elite mundial Ela quis destruir A tradição Quis destruir Os bons valores Os costumes Ópera Quem conhece ópera Tem gente que nem sabe O que é ópera Música clássica Você conhece Você consegue me falar Pelo menos Uma referência De cinco músicas Clássicas Os caras não sabem Que música Você vai pegar Mozart Beethoven Os caras não sabem Quadros Van Gogh Os caras não entendem Meu irmão Não entendem Então assim O que acontece É que a tradição Foi se perdendo Hoje é um jovem Que fica o dia inteiro No celular Arrastando para cima Arrastando para cima O dia inteiro Recebendo estímulos E vai comer O seu miojinho E é isso Olha que diferença Que era a vida Então eu sou um defensor Do patriarcado Não do patriotismo Do patriotismo também Um pouco Mas é mais do patriarcado Eu sou um defensor Do patriarcado Por causa disso Eu sou um defensor Do patriarcado Por causa disso Porque Tanto o patriarcado Quanto a tradição Você vê Mitidamente Uma sociedade saudável Olha só Olha só Essas caras Nesses caras Aqui Você acha que esses caras Tem QI de 87? Olha para a cara Desses caras aqui Você acha que esses caras Tem QI de 87? Uma filmagem De 100 anos atrás Não tem QI de 87 Esse cara tem QI de 750 Então São coisas Que nós perdemos Bom Eu queria falar isso Para vocês Porque realmente O mundo está se perdendo Está sendo corrompido E as pessoas Não estão percebendo Aonde isso vai dar Então Você que acompanha Esse canal O conselho que eu te dou É Estude sobre o patriarcado E estude sobre o tradicionalismo Vale muito a pena E você vai ver Como que sua vida E da sua família Vai melhorar E se você não tem família Vale a pena Você estudar também Até para você Encontrar uma mulher Ah, mas nos dias de hoje É impossível Encontrar uma mulher Beleza Se você é homem E quer viver sozinho Ok Apóstolo Paulo fez o mesmo Muitos apóstolos Fizeram o mesmo O homem é capaz De viver sozinho Mas se você é mulher E está me assistindo Escuta o que eu estou falando Mulher não consegue Viver sozinho Corre atrás De um Sabe Faça o seu melhor Seja paciente Entenda Entenda as posições O homem tem uma posição A mulher tem outra Não vai querer sobressair Eu não sou Jesus Cristo Para poder A partir de hoje Humberto Vou dizer quem salva Jesus que já era Eu não tenho como Ocupar o cargo de Jesus Eu sei que eu sou um ser humano Esse é o meu lugar Essa é a minha função Nesse momento da minha vida Esse é o meu objetivo Então eu sei onde eu estou Coloque-se no seu lugar O sábio É aquele Que Apesar de ter Pleno conhecimento Ele está Cumprindo aquela função Então assim O conselho que eu dou Para as mulheres É assim Procurem bons homens E constituem família Hoje Vocês zombam de mim Vocês falam assim Ah eu não quero um homem Não porque eu não aguento Mais homem na minha vida Escuta o que eu estou falando Vocês vão se arrepender Escolham homens Prudentes na sua vida Agora se você é uma mulher Que foi rodada Conselho que eu te dou Viva sozinha Se você já destruiu Sua vida Não destrua o próximo Agora se você é uma mulher Que está se comportada Se é uma mulher De realmente assim Sabe O problema não é O problema não é Os outros 40 namorados Mas Sabe Se você não teve Chegou a esse nível Irmão Casa Você vai me agradecer Hoje você não entende O que eu estou falando Mas daqui a uns 4, 5 anos 10 anos Quando você estiver Com seus filhos Os filhos Sabe Corresponderem ao seu amor Se você tiver Um marido que te ama Quando você se acertar Esse lubinho Meu irmão Aí você vai falar Se for aquele cara Te arrasou Aquele cara Te arrasou Então fica a dica Para cada um de vocês Peço para deixarem O seu like Se inscreverem no canal E quem quiser conhecer O meu trabalho Tem links aí Na descrição Tá bom Fique na paz